Música Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 Seja você bem-vindo ao canal exclusivo do game E vamos falar aí sobre comparar volante com controle usando todas as assistências Estamos aí na parte mista do circuito de Interlagos E dê a sua opinião aí, comente aí, o que você acha? Esse aí é controle ou é volante nessa volta que eu estou fazendo ainda Com todas as ajudas ligadas aí, recomendada para iniciantes E agora? E essa entrada aí? Será que é volante ou controle? Dá para perceber a diferença, né? A tocada, a extensão do volante, embora ali você veja que o medidor de velocidade Do motor ali de aceleração, ele está vibrando por conta do assistente de freio Que está em alto, mas você consegue perceber a diferença na tocada do volante para o controle Antes de mais nada, deixe o seu like aí, se inscreva aqui no canal para saber novidades também Logo do F1 2020 Vamos abrir aqui a tela de setup para você anotar o setup e ver a diferença Esse setup é um setup mais para a volta rápida, não necessariamente para a corrida Estamos aí com 5, 6, você pode conferir também nas playlists do canal E várias voltas rápidas de setup que eu faço, seja de qualificação do Time Trial Estou usando ali 5 e 6 de asa, uma aerodinâmica moderada para o circuito de Interlagos Que tem boas retas, mas um circuito muito rápido E você tem que escolher o que você prefere fazer, muita aerodinâmica ou trabalhar em cima da reta Coloquei o diferencial ali em 50%, eu recomendo para quase todo piloto iniciante nessa faixa Para você poder fazer as curvas com mais segurança A cambagem no F1 2019 é quase que padrão Ela toda ali, o máximo negativa também para a economia de pneus O toy traseiro dianteiro a gente deixa ali razoavelmente no mínimo Uma vez ou outra ali a chuva a gente consegue alterar Vai muito também de piloto para piloto Deixei o carro com uma suspensão bem macia por conta das zebras de Interlagos para não rodar E também deixei as barras estabilizadoras ali em 8x8 Esse setup aí é uma recomendação, uma referência a um dos melhores tempos do Brasil No circuito do Bruno Sport BR Que está andando lá para o Gran Turismo o Bruno E também vocês viram ali que eu não deixo o carro tão baixo não em Interlagos 94 de freio, estou usando ABS, estou usando assistência Não interfere tanto, se você estiver andando com ABS desligado talvez tenha que diminuir um pouquinho E ali o balanceamento do freio eu deixo naquela margem de 54, 57, quase sempre eu deixo isso E diminui um pouquinho aí a pressão dos pneus Vai do piloto também, muitos pilotos gostam de usar no mínimo como o Felipe One da Big League Um cara que espelha muito e anda no controle sem nenhuma assistência Ele prefere colocar sempre a pressão ali no mínimo possível Para também ter boa aderência e pouco desgaste de pneu Feito isso, nós vamos lá para a pista e vamos fazer aí a volta completa com todas as ajudas ligadas Assistente de freio, ABS, câmbio, tudo que você puder imaginar de assistência A linha burra ali, 3D, enfim Vamos lá, abrir essa volta Interlagos aí Você vai ver ali como eu disse, o medidor ele vai oscilando um pouquinho E você pode me perguntar, eu vou dar a minha opinião, você pode comentar aí Vai fazer os comentários É mais fácil de volante, de controle? Complicado, é complicado decidir, por quê? Se tratar, por exemplo, do S do Senna É uma das coisas mais prazerosas de se fazer no volante Essa sequência aí, onde você faz uma perna aberta Ali a primeira curva aberta para a esquerda Tenta entrar o máximo possível à esquerda ali na faixa Para aproximar os blocos e depois sai embalado aí Para a curva do Sol e a reta oposta Onde rende muitas ultrapassagens no circuito E aí, vocês vão observando essa volta Vai vendo, estou no volante ou no controle? Chegando ali agora na laranjinha Vamos ver, agora fica mais evidente Vamos ver essa curva aí Estou fazendo Pareceu ser controle, né? Ou é volante? Claro que com o volante você tira as assistências até mais rápido que controle É mais difícil realmente andar sem assistência no controle Parece que é controle, né gente? Agora já ficou mais evidente aí que a gente está no controle Olha lá Tem uma vibração ali do volante Ele praticamente recua Principalmente quando parte na zebra A tocada não é tão suave O que facilita no volante? Obviamente O que facilita no volante é fazer curvas Você desgasta menos pneu Faz uma curva menos acentuada Menos agressiva E isso faz com que você também Tenha equipamento Economia de combustível Porém, eu, na minha opinião Acho que os reflexos Vamos lá, agora Aí me preparando para a volta de volante Nos meus reflexos Eu acho que o controle funciona mais rápido No volante você faz um esforço físico diferente Não quer dizer que você também não faça esforço físico no controle Faz muito Sai com o dedinho doendo aí Quando você corre no 100% Ainda mais Se você estiver correndo com sem ABS Com tração desligada Você vai ver muita diferença Com relação ao esforço ali na mão Ela troca demais Só que o reflexo é muito mais rápido Que no controle No volante Onde você faz ali Todo aquele processo de pisar no freio forte Às vezes você está aí no G29 Como eu Está com o freio mais duro Já recebi até dicas de usar embreagem Como freio Já que não se usa embreagem ali nos carros de Fórmula 1 Mas aí eu acho que Não sei se vale a pena Porque eu jogo outros jogos de turismo também Carros de categoria de turismo Então eu não sei se vale a pena Mas você vê que a tocada é mais suave É muito mais prazeroso de volante Não é como andar de bicicleta Porque quando você troca de controle Para um volante Realmente a responsabilidade é maior A dificuldade Você começa a levar um segundo de diferença Mas é porque a tocada é diferente Você freia na maneira diferente do volante Você faz as curvas de maneira diferente Comparada com o controle Onde você se arrisca mais Bom galera Deu pra ver a volta aí Com relação ao tempo Claro que vai ficar um pouco alto Não dá pra você baixar muito Ali em cima eu estou na casa de um 9 Mas eu já tenho tempo na casa de um 8 No controle No volante eu não cheguei ainda não Tem uma certa diferença Vou mostrar pra vocês aí no menu Agora Ali as primeiras voltas Ali eu deixei meu filho brincar No volante Eu tinha acabado de tirar o volante da caixa Vou ver se eu faço o vídeo do unboxing do volante E foi depois fazendo as voltas ali Você vê que são bem parecidas Quando se trata de assistências ligadas Então com o volante Você se atreve a tirar as assistências Muito mais rápido que no controle Mas isso não quer dizer que você é mais rápido não Precisa treinar bastante Pro volante bater Alguns circuitos o volante leva mais vantagem Mas essa desculpa Essa muleta Que às vezes muitos pilotos Dizem Ah eu não vou correr com o cara do controle Porque o jogo ajuda Ah eu não vou correr com o cara do volante Porque é muita diferença Varia viu Depende muito do empenho Você tem que se dedicar muito no jogo Isso é o que eu recomendo Para quem gosta de automobilismo É se dedicar bastante Treinar no jogo E se preparar Não importa se é volante controle Claro que o volante te dá acesso Às vezes Às vezes Às seletivas Fio Sports E você pode Pode ir Mais adiante Como um piloto Pro aí Um outro nível de pilotagem Assim como também Depois migrar para o PC Onde tem simuladores Mais aperfeiçoados aí E mais bem trabalhados Para essa experiência Essa imersão Estou mostrando para vocês Os botões que eu uso No volante Ali aparece até a curvinha De extensão do volante Os botões eu uso É diferente Se quiser anotar aí Congela o vídeo Copia Tem outras recomendações Devo fazer mais vídeos aí Com relação a isso Também no Fórmula 1 2020 Fiz uma abertura nova no canal Não estou colocando vídeos ainda Do 2020 galera Porque eu não recebi o jogo ainda Como outros Como o Ative E com youtubers mais famosos aí Que fazem vídeos Como o Rafa B Recebi o jogo antecipado E também para não ficar copiando O conteúdo de outros Não acho legal É uma coisa que Uma bandeira que eu levanto Aqui no YouTube Legal a gente brincar Tentar mostrar a nossa experiência E também Poder assistir a dos outros pilotos Aqui vocês estão vendo Com relação a configuração De calibragem A calibragem O piloto pode migrar Para uma coisa mais suave Ele diminuir o Force Feedback Vamos falar sobre isso também Configuração de calibragem do volante Vai do piloto Querer simulação ou não Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like Contribua muito para o canal Ultrapassamos rapidamente Em dois mil Em menos de um ano E vamos ter mais vídeos sim Logo muito em breve Com o F1 2020 E eu estou correndo ao live Estou aí Grande abraço galera E eu estou correndo ao live